Retrato de Artista com Jonathan Costa Fernando Tavares é um músico com vasta experiência, reconhecido não só pela comunidade portuguesa de Toronto, mas também em Lisboa e no Algarve. Apaixonado pelo piano e pelo jazz, Fernando Tavares brinda a sua audiência com a classe das suas teclas e toda a sua cultura musical. Eu comecei a estudar música no acordeão. O acordeão é que foi o meu primeiro instrumento. O instrumento em si não era um instrumento cool na altura e como eu queria andar envolvido na música, eu comecei a pensar no piano, no piano que dava mais abertura. Eu aprendi a tocar piano por mim próprio, não tive professores a dar-me aulas em piano. Portanto, eu já sabia música, sabia ler. Quer dizer, eu tinha talvez 8 anos quando comecei a tocar o piano. Quando tinha os meus 20 e poucos anos, 21 anos, eu comecei um negócio que é o Guia Comercial Português, que era a lixa telefónica portuguesa, que eu já faço isso desde 21 anos. Eu deixei de tocar, deixei de tocar e praticar porque envolvi-me no negócio. E só talvez há 18 anos atrás é que eu comecei novamente a tocar música novamente, porque realmente era uma coisa que eu adoro. Sim, em Portugal, eu vou todos os anos, no verão, eu passo lá 3, 4 meses e vou para o Algarve. Já há muitos anos que eu faço isto e então eu já tenho um... já sou muito conhecido lá pelos outros músicos e hotéis e restaurantes. toco com muitos bons músicos que vivem lá e então passo o verão assim. E também em Lisboa, em Lisboa também tenho alguns conhecimentos com belíssimos músicos que vivem em Lisboa e que tocam por lá. Costumo ir a um lugar chamado Braço Prata, que é um venue, quer dizer, um lugar de música que eu recomendo a todos para visitar. O Braço de Prata em Lisboa é um mundo de cultura. Eu toco é para mim. Eu não estou realmente pensando o que é que vai agradar. Gosto de tocar as canções que eu toco, que me diz qualquer coisa e então tento fazer o improviso e fazer arranjos que me agravem. Eu, quando toco, toco para mim, para me satisfazer a mim. Fernando Tavares abordou alguns dos maiores obstáculos que encontrou na sua carreira como músico e deixou um conselho aos jovens que aspiram a uma carreira musical. As dificuldades são financeiras, porque é difícil de fazer uma vida boa financeira a tocar música. Porque, na verdade, para ser um grande músico é preciso dedicar-se a tempo inteiro. É um full-time job. Muita gente não repara ou não vê um músico como uma profissão, aliás. Especialmente na nossa comunidade. e que os músicos fazem música só pelo gosto e é tipo de brincadeira, mas não é. O estudo de música e a prática da música requer muito tempo, muita dedicação. O pianista abordou a falta de diversidade musical na comunidade portuguesa de Toronto e, como tal, afetou a sua carreira neste lado atlântico. Para quem quer realmente fazer e entrar no mundo de música, não pode ser na comunidade. Tem que vir para o mainstream. Na comunidade, embora toque algumas vezes, mas é talvez duas, três vezes por ano, e é mais em eventos onde há jantares de gala e então querem uma música mais clássica, sofisticada, assim, no fundo. Eu faço muito disso. Para a federação, por exemplo. Eu toco mais para companhias canadianas, para casamentos de malta canadiana. É raro tocar na comunidade. Como gostaria o músico de ser recordado após o final da sua carreira? Como um pianista de jazz de bom calibre. Era isso. Fernando Tavares continuará a deslumbrar com as teclas do seu piano e a tocar os corações e ouvidos de todos os que ouvem tocar.